Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como copiar o link do Twitter, então se você quer copiar o link do seu Twitter, esse vídeo é para você. Como vocês podem ver, eu estou aqui conectada a uma conta de Twitter através do celular, mas você pode copiar também através do seu notebook ou computador, tá? Eu vou mostrar duas opções aqui, a primeira é se você estiver no seu celular, como é que você faz, a segunda é através do seu computador também e também aqui pelo celular também vai, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no seu perfil, tá? Para você poder copiar, porque aqui eu estou na página inicial do Twitter, então se você copiar o link aqui agora, automaticamente você vai estar copiando o link do Twitter da página inicial e não do seu perfil. Então você vai primeiro clicar na sua foto aqui no canto, pode clicar onde a seta está indicando, vão abrir algumas opções, dentre essas opções você vai clicar em perfil, clique em perfil, pronto, você foi redirecionada para o seu perfil do Twitter e agora sim você pode copiar o link do seu Twitter, como é que você vai fazer? A primeira opção é você clicar aqui nesses três pontinhos, pode clicar, vão abrir algumas opções para vocês, vocês clicam agora na opção compartilhar e vai abrir aqui embaixo a opção para você copiar link, então é só você clicar aqui, copiar link e pronto, o link foi copiado, como vocês podem ver, vocês podem enviar para quem vocês quiserem agora, através do WhatsApp, enfim, essa é a opção. Se você tivesse clicado também aqui nos três pontinhos, compartilhar, você já poderia enviar direto aqui pelo WhatsApp, ou Gmail, enfim, é opcional. A segunda opção que você também pode fazer pelo computador é simplesmente você clicar aqui na barra de endereços pessoal, onde tem mobile.twitter.com e o seu nome de usuário, pode clicar e automaticamente vai aparecer o link do seu perfil, tem do lado o símbolo para você compartilhar ou copiar. Então se você quer copiar, é só clicar aqui e como vocês podem ver, link copiado, copiado para a área de transferência. Então é isso aí, se você queria saber como copiar link do seu Twitter, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.